Agora, daqui a pouquinho a gente vai aprender a customizar um chapéu e vai ficar aquele chapéu bonitão, um chapéu que tá na moda, um chapéu que vende bem, tá? É com fio de malha que você vai aprender a fazer, uma forma super simples que ensina, ensina pra gente via Skype, direto de Londrina, no Paraná. Eu queria só antes de chamar a Paula Correia, que é a nossa artesã, falar pra você o seguinte, todo mundo que tá por esse Brasil, que faz alguma coisa bem linda, é muito bem-vindo pra participar do programa. Entre em contato com a nossa produção e faça parte do nosso Vida Melhor, compartilhando aquele passo a passo que você faz com tanto carinho, viu? Vamos lá, pra Londrina, no Paraná, com a Paula Correia. Paula, como vai? Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Deixa eu ver esse chapéu bonito! É muito bacana estar aqui novamente. Lindo o trabalho! Muito legal! Eu quero saber uma coisa de você, o chapéu a gente compra purinho, sem nada, ou você já compra ele com esses detalhes pretos? Esse eu consegui comprar já com o laço, mas a gente também encontra ele no mercado, só o chapéu purinho, que aí dá pra você usar outros acabamentos, outras fitas, mas a gente encontra ele com o laço já também. Tá joia! Muito legal! Vou passar pra você, pras meninas começarem a aprender, eu também quero ver como é que faz, porque afinal de contas é o que eu disse, é um chapéu que se você, principalmente você que mora numa cidade litorânea, você vende que nem água, tá? Vamos lá? Vamos lá, então! O chapéu é muito fácil pra fazer, ele é bem rápido também, e aí como o custo do chapéu, que não é um custo alto, o chapéu pra você comprar nessas lojas de bijuteria, ela tem um custo bacana, dá pra vender por um valor legal, porque você faz muito rápido a peça. Eu tenho aqui, dá pra fazer com fio de malha, dá pra fazer com fio de algodão, e um fio que a gente acha muito fácil agora também, são esses elásticos, ele tem um pouquinho de elasticidade, e ele é fininho, então ele também dá um acabamento legal no chapéu. Eu vou fazer com um fiozinho de algodão, por ele ser um pouquinho mais fino, mas todos esses três são bem legais pra fazer. E aí a gente pode também usar de várias formas de fazer o chapéu. Pode ser colado, ou pode ser costurado. Eu vou começar aqui com a cola quente, aqui em Londrina hoje a gente tá com o tempo bem úmido, nós estamos com chuva a semana toda, então outra cola não daria certo neste momento. Mas pode usar também a cola de silicone, ou uma cola, dessas colas mais definitivas. A gente vai escrever o nome, é bacana escrever o nome com uma letra, deixa eu mostrar isso aqui, com uma letra grande, com colocar linhas saindo, fica legal. Aí é só passar a cola em pedaços pequenos do chapéu, também um pouquinho de cola, pra não vazar pra fora do fio. E vim aqui com cuidado, fazer um pedacinho pro lado, depois eu faço um pedacinho costurado pra mostrar. Mas aí não tem muito segredo, é só passar pouquinha cola contornando o desenho, a escrita, pra escrever, o lápis 6B, ou um giz, aqueles lápis de costureira também, ele é bacana. Caneta fantasma, só tomar cuidado de na hora de colar o fio, passar bem em cima da linha, pra não ficar depois o giz aparecendo. No caso da caneta fantasma, não tem esse perigo, né? Porque depois que fica algum pedacinho aparecendo, é só colocar, passar o secador em cima que ela apaga. Tá joia. Paula, você trabalha com chapéu há muito tempo? Como é que é? Ou você faz outros artesanatos? Na verdade, o meu foco maior são as roupinhas de bebê. Eu ensino a fazer roupinha de bebê. Roupinha de bebê? Mas eu faço também. É que a gente tá com delay, eu pergunto, se eu perguntar junto com ela, ela não me ouve. Você faz roupinha de bebê, Paula? Isso, exatamente. De que material? De lipoline, é o material que eu mais trabalho. São bem artesanais, com bastante rendinha. Você tem aí? Bem aquela cara de roupinha. Você tem aí? Fiquei curiosa pra ver seu trabalho de bebê, de roupinha de bebê. Tem? Aqui, exatamente, Paula. Ah, que dó. Depois eu quero que você venha pra mostrar pra gente também um pouquinho. Mas provavelmente nas suas redes sociais deve ter alguma coisa, né? Sim, sim. Nas minhas redes sociais tem bastante coisa. E é assim, são bem com cara de criança mesmo. Aquela roupinha que a gente tá acostumada de antigamente, com aqueles vestidinhos mais rodadinhos. Que delícia. Eu fiz um pedaço aqui colado e eu vou fazer um pedacinho costurando, só pros meninos verem que, às vezes, não tem muita habilidade com a cola, tendo com medo da cola vazar. Aham. Ó. Não tem que ser, coloquei uma linha preta, dei um nozinho. E a gente vai meio que, deixa eu pegar de uma forma aqui. Essa eu tenho aqui embaixo, depois, só pra eu terminar. Uhum. A gente meio que abraça o fio, vai da parte de baixo do chapéu pra cima. E meio que abraça o fio com essa linha. Tá. Pra ele não ficar achatado... Opa, o nozinho foi pequeno. Pra ele não ficar achatado, em vez de vir aqui pra frente, a gente vem aqui pra lateralzinha. Se dá pra ver direito. Aham. A linha deu nozinho aqui, peraí. Mas, assim, eu acho que é bem mais rápido e o acabamento também vai ficar mais bacana se for realmente o chapéuzinho com o fio colado. É, eu também acho mais prático e mais rápido, né? E aí, pra você ver, não vai ficar parecendo nada de linha e tudo. Gostei também bastante da ideia. Eu gosto da praticidade, né? Eu acho que o artesão também não pode perder muito tempo. Tem que fazer um trabalho que seja rápido pra poder ganhar mais dinheiro. Porque o tempo do artesão, isso é bom vocês ouvirem, meninas. O seu tempo é dinheiro, né? Porque se é você que produz, então tem que pensar nisso. Tem que procurar um acabamento bacana, uma peça bacana, mas tem que ter produtividade também, né? Uhum. Enfim, daqui pra lá é só continuar colando. Tá, perfeito. E aí, no final, não tá o fio. Não tem muito segredo. Uhum. Aqui no início, no final, você vai ver que vai ficar uma pontinha sem acabamento. E aí, essa pontinha, a gente coloca um pompomzinho pra esconder isso aqui. Vou colocar esse pra cá e vou pegar esse aqui, já tá colado o nome. Tá. E aí, nós vamos usar os pompons pra preencher o nosso coração e pra fazer o acabamento tanto no início aqui, pra esconder esses fiapinhos que ficam, quanto no final. Pode usar tanto o pompom coloridinho, como eu tô usando aqui, ou optar por usar uma cor só. Eu acho que o colorido, ele dá uma vida, né? Porque esse chapéu, ele é muito verão. Uhum. É, fica muito lindo. Acho que dá um charme especial, né? E aí, é o diferencial. Também, se a pessoa não quiser usar o pompom, quiser usar um outro material pra ter lá sua cara, sua personalidade, também fica a critério. Acho que o mais bacana é a gente entender como é que faz. E olha, se você ainda não faz esse chapéu, bora trabalhar. Ô, Paula, pra gente dar uma ideia pras meninas, um chapéu sem o nome, um chapéu liso, a gente consegue pagar quanto se comprar barato? Entre 15 e 20 reais. Você acha no mercado bastante modelo. Seja com o laço ou seja sem o laço. Nessa parte de preço, você acha bastante coisa. E com o nome personalizado, dá pra gente vender a quanto? No mínimo, 60 reais. Viu? Olha aí. Olha a ideia, pintando na sua porta. Pensa nisso. E é uma peça muito rápida de ser feita, muito rápida. Muito legal. Você tá de parabéns. Eu vou dar aqui os seus contatos e as meninas que querem encomendar também, pode encomendar com a Paula Correia. Costurices e Cia by Paula Correia. É o canal dela no YouTube, tem muitas coisas, muitas aulas legais. Costurices e Cia by Paula Correia. No Facebook, Paula Correia Atelier. E o Instagram é atelier__paulacorreia. Atelier__paulacorreia. Não tem erro, tá? E deixa um carinho lá pra ela, porque afinal de contas ela tá ensinando essa maravilha aí pra vocês. Paulinha, muito obrigada. Foi muito bom estar com você e aprender a fazer esse chapéu aí. Um beijão pra toda a turma, Jorandrina. Eu que agradeço por mais uma vez estar aqui com vocês. É muito bom. Eu sou muito fã do programa. Obrigada, Paula. Beijão grande. Obrigada, querida, né? Sim. E trouxe esse passo a passo maravilhoso pra gente. Vai lá no Instagram dela e agradece, viu?